E vamos lá abrir essa modificação rara aí, né galera? Nossa, mano, vamos abrir essa modificação rara aqui Que é difícil demais de conseguir projetos da Dagon, beleza? Pra ver se a gente vai conseguir uma modificação boa Ih, é uma modificação ruim, galera, nossa, mano Uma treta pegar essa arma aí, tá? Aí eu fui, peguei na recicladora e não vi a modificação boa, galera Salve, galera, Douglas Panetti na Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, beleza? A Pugzera Maroto Pra você mudar as modificações, tá? Da Dagon, ele vai funcionar com todas as outras modificações Porém, hoje eu vou deixar bem específico para essa arma aqui Que a gente, cara, a gente sabe que a modificação A arma já é difícil de conseguir, né galera? Beleza? E também a modificação é difícil de conseguir também Essa daqui, pra você ter uma ideia Primeiro eu tive que pegar na caixa do infinito, né? Essa arma Depois eu reciclei arma nova, tela, tá? E fiz o bug da recicladora para poder ver essa modificação Senão eu poderia reciclar arma nova e não vim Poderia ter três, quatro, cinco E veio com oito colagens de pasta Então eu teria que ter gastado oito armas, né galera? Beleza? Para poder estar conseguindo essa daqui E eu tô pegando as melhores modificações Aí que tem Eu já peguei uma dela aqui agora Só que, ó, essa daqui A poranha tática, tá? Vou gravar um vídeo separado aí Falando sobre as melhores modificações E é o seguinte Acabei de gravar aqui o vídeo Ensinando você como que faz o bug Para poder estar alterando Essa modificação que vem aí Modificação repetida Modificação ruim Nesse vídeo também Eu já aproveitei e deixei aí Tá, galera? Algumas das melhores modificações Para você já poder estar focando Vou gravar um vídeo separado aqui Para publicar no YouTube Porém, eu tô indo atrás De modificações novas aí Ativas Para ver se elas vão ser boas aí Galera Beleza? É o seguinte Como o bug é secreto Secreto eu tô dizendo assim, galera Eu gravei o vídeo E deixei ele como não listado Somente para quem tem acesso ao link, tá? E esse link Para você ter acesso a ele Galera Na descrição aí do vídeo mesmo Só você clicar em mais Vai ter o grupo do WhatsApp Vai estar escrito O grupo do pré-acesso, né? Você entra no grupo de pré-acesso E lá você será encaminhado Para um dos grupos aí Do WhatsApp, beleza? Chegaram lá É só pedir o link do vídeo Ou você pode me chamar no PV também E pedir a lista A lista de bugs aí, né? Galera, beleza? Aí é do WhatsApp Que é mais fácil, né? Caso você não tem o WhatsApp No Facebook Grupo do Facebook Vai estar em conteúdo destacado, tá? Fixado lá, certo? Beleza? Página do Facebook Também a mesma coisa, tá? Conteúdo fixado lá em destaque Telegram também, tá? Tem os grupos aí do Telegram Vai estar tudo lá disponível para você Beleza? E no grupo do Discord No grupo do Discord Vai estar lá bate-papo Tudo mais E vai ter aqui escrito Avisos, tá? Você vai lá nessa guia Que está escrito Avisos E todos os bugs Incluindo esse Ele vai estar lá Disponível Para você Beleza, galera? Essa é uma forma aí Que a gente descobriu De estar divulgando Esse bug já está passando Faz tempo, tá, mano? Divulgando os bugs aí Sem a Kefir assim Ficar sabendo, né? Porém tem alguns bonitinhos Mansos aí Que acabam reportando O vídeo para a Kefir Tá embaçado isso aí, tá? Galera Ela acaba corrigindo aí Né? Dessa forma, beleza? Então tamo junto Obrigado pela presença no canal Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão Para fortalecer aí, mano Se inscreva Para você não perder Nenhuma novidade E marque todas as notificações Beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau